Bola começou a rolar para Chelsea Cachoeirinha aqui na Arena Júlio Simões. Jogão de bola, a equipe do Cachoeirinha tem que ganhar o jogo para continuar lutando pela classificação. O Chelsea com dois pontos também precisa da vitória. Hoje vai ser show, jogaço de bola que começou agora no canal M30. Valeu? Veja só a equipe do Cachoeirinha dominando ali a bola com Romero, Jadson, Romero. Vira o jogo, bola tocada para Márcio aqui e assim está valendo o jogo na Arena. Estamos trabalhando com apoio de Zeca Gás, a melhor água de Cachoeirinha. Quase que sai o gol ali, quase que sai o gol. Estamos trabalhando também com PV Arreios, que tem um arreio de primeira qualidade. Estamos trabalhando com a Celaria Paulistinha, o Rei das Celas, Celas para Montaria. E também Júnior de Enésio, com todo o material ali para fazer Arreios e Celas da melhor qualidade. Bola rolando, sai com o Tales aqui. Tales toca para Coxinha, Coxinha dá uma volta ali. Toca para Tales. Tales devolve para o goleiro. Bola tocada ali na frente. O zagueirão de Cachoeirinha tira a bola. Coxinha domina a bola. Vai. Passa Coxinha. Atenção. Tira o zagueirão ali da equipe do Cachoeirinha. É. M30, o canal de esporte Cachoeirinha. Bola cruzada, tira o zagueirão outra vez. Ataca Márcio ali. Passa Jadson. Atenção. Gol da equipe do Cachoeirinha. Gol de Jadson. Jadson faz o gol. E Cachoeirinha sai na frente, 1x0, na equipe do Chelsea. Bola no meio. Júnior toca a bola. Bola voltada para Tales tem o domínio. Toca a bola para Marco. Marco gira. Coxinha bate. Quase que era gol. Quase que era gol. Bola em direção ao gol. Quase que era gol. Você ainda que não se inscreveu no canal M30, vai essa hora e aproveita. Até lá. Vai Coxinha, dá o drible. Bola vai para a lateral. Toca para Luiz de Maga. Luiz de Maga para Marco. Bola bem perigosa ali na área. Zagueirão. Deixou passar. Bola para o goleiro. Goleiro lança a bola aqui. Tem Júnior que dá o rebote ali. Toca para o goleiro. O goleiro avança a bola. Vem Coxinha. Coxinha para Marco. Marco toca para Júnior. Júnior bate. Tira o zagueirão ali da equipe do Cachoeirinha. M30, o canal do esporte. Se inscreva agora e você vai participar do melhor canal em Cachoeirinha. Bola cruzada dentro da área. Tirada. Márcio domina. Toca para Romero. Romero toca para Bill. Bill dá o drible. Bill vai para dentro do gol. Chuta. Golaço. Cachoeirinha 2x0. Na equipe do Chelsea. A equipe do Chelsea deu um apagão aqui agora. Um apagão bem esquisito. E toma dois gols rapidinho. Equipe do Cachoeirinha. Vamos ver se o Chelsea agora reage. Toca para Luz de Maga. Luz de Maga para Thales. Pouco nervoso a equipe do Chelsea. Tocou para Coxinha. Coxinha dá o toque. Thales passa com a bola. Gira. Chuta. Duas vezes a tentativa de Thales. A bola pega em cima da rede. É lateral para a equipe do Chelsea. Lá vai Júnior cobrar o lateral. Toca para Luz de Maga. Luz de Maga toca para Júnior. Errado. Mas foi lateral para a equipe do Chelsea. Bola para o goleiro. Bola rolando aqui para Coxinha. Coxinha gira. Teto drible. Não consegue. Troca para Júnior. Meio ali no aperto. E a bola tirada para a lateral. jogador, 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 viu? Avança a equipe do Chelsea. Cobre o lateral. Tocado ali, Júnior. Domínio muito mal. Veja a equipe do Chelsea está muito nervoso. A equipe do Chelsea. A bola lançada aqui para a Bil. Pode sair outro gol de Cachoeirinha. Atenção. Chuta. Trava com o Thalice. Domínio do volante aqui. Pediu falta. Não aconteceu. Coxinha vai. Faz a falta em cima de Cachoeirinha. A equipe do Chelsea nesse momento tenta a reação. mas muito, assim, preocupante porque ela está muito nervosa, né? A equipe do Chelsea precisando da vitória. Tanto Cachoeirinha é um jogo muito tenso. Jogo muito tenso. A torcida aqui, agitada. M30, o canal do esporte. Se inscreva já. Bola de Márcio tocada para Romero. Romero chuta. Perigo. Trave. Bate na trava. O rebote de Jadzou para fora. Quase que Cachoeirinha faz o terceiro gol. Nesse momento, a equipe do Chelsea perdidinha. Olha o lançamento. Juninho tenta a reação. Chuta para fora. Não é assim, Juninho, que a gente ensinou a você, meu amigo. Olha a bola para Márcio. Márcio vira para Romero. Romero toca aqui para Bil. Bil aparece. O jogo, mas a bola é desviada. Lateral para a equipe do Cachoeirinha. Vem Romero para cobrar o lateral. Atenção. Bola cobrada ali o lateral para Jadzou. Jadz tenta o chute e foi cercado. Aí Bil ficou livre. Pode sair. Ei, Bil. Não foi assim, garotinho, que a gente te ensinou, cara. Bola para fora. Vai coxinha tentar a reação do Chelsea. Tocou errado. Tocou errado. A bola volta de novo para a equipe do Cachoeirinha. Jadz avança. Bateu, chutou. O goleirão espalmou. Bateu roupa ali o goleirão. Toca Juninho. Toca. Aparece Juninho de escurinho. Toca ali para a Luz de Maga. Recuou simplesmente a bola para o goleiro do Cachoeirinha. Vamos lá. Bola para Romero. Nesse momento a equipe do Cachoeirinha muito bem na partida. Toda ligada. Está show de bola a equipe do Cachoeirinha. O Chelsea um pouco nervoso, mas tenta a reação. São pontualmente... Oito minutos de jogo. Olha a bola girada para Juninho. Vai tentar o Chelsea. Juninho toca para a Luz de Maga. Que toca para a coxinha. Coxinha chuta no gol, não. Recua. Chuta travado pelo zagueirão. Está complicada a situação do Chelsea. Porque Cachoeirinha está bloqueando o ataque do Chelsea. Tira Jadson. Liga Márcio no contra-ataque. Olha que bolão para o Jadson. Vai chutar. Travado na hora certa pelo zagueiro Juninho. É show de bola. Márcio recebe ali a bola. Tocada. Golaço de Márcio do Cachoeirinha. Faz o terceiro gol, galera. Eu nunca vi um caba com o equipe de Massa aqui. Terceiro gol da equipe do Cachoeirinha. Golaço de Márcio. Canal M30. O canal do esporte. A equipe do Chelsea nesse momento vai mexer. Vai entrar João Alfredo. Vai entrar aqui. Vamos ver quem vai sair. Vamos ver quem vai sair da equipe do Chelsea. Falta ali marcada. A favor do Chelsea. Vamos ver quem vai sair aí, galera. Substituição. Substituição. Saiu o Marcos para a entrada do atacante João Alfredo. M30, o canal do esporte. E você que está vendo esse vídeo aqui, se inscreve. E faz parte desse novo canal em Cachoeirinha. Valeu? Vai aí, dá o seu like. Deixa seus comentários. Para a gente cada dia estar melhorando aqui. Se gostou ou não desse vídeo. Olha aí a equipe do Chelsea. João Alfredo entrou. Caiu ali de maneira meia esquisita o João Alfredo. Mas já está em pé recuperado. Valeu? Cachoeirinha 3, Chelsea 0. Olha a bola girada aqui. Vai de novo o Bill tentar. Sai lá o goleirão e bota a bola para fora. Vamos lá para a cobrança de escanteio. Da equipe do Cachoeirinha. A chegada de Bill ali. Recebe a bola. Toca para Márcio. Devolve para Bill. Ou chute. Para fora. Para fora, Bill. Mas agora, no momento, só está dando Cachoeirinha. O Cachoeirinha entrou para vencer o jogo mesmo. Bola para Luiz de Maga. Tocada ali para João Alfredo. João Alfredo tenta. Vai o zagueirão e tira a bola para fora. Volta. Em poder da equipe do... Toca. Atenção, Romero, para cobrar o lateral. Tocada para Bill. Bill mata no peito. Toca para Romero. Para o volante ali. Depois devolve para Romero. Sai o goleirão. Bola recuada. O goleirão se atrapalhou ali. É lance perigoso para o Chelsea, viu? O que é que o juizão ali deu ali? Levantando a mão ali. Deu tiro livre, né? Ali na entrada da área. Bola foi recuada. O goleirão pegou. Se atrapalhou um pouco. Lance perigoso. Chance para o Chelsea diminuir o jogo. Chance para o Chelsea diminuir. Atenção. Vai. Vai. Para cobrança. A equipe do... Do Chelsea. Atenção, atenção. Bola vai ser rolada para a luz de maga ali. Tenta a luz de maga. Travou ali a zaga. Olha o chute de... Entrou. Golaço. Gol. Gol. Gol da equipe do Chelsea. Vamos acordar aí agora, pô. Ei, mãe. Tá bom. A equipe do Chelsea diminui para 3x1. 3x1 a equipe do Chelsea. A reação pode ser agora, galera. Bola ali no meio. Bio rola a bola para trás. O zagueirão domina ela. Toca para o outro volante. Aqui tem Márcio. Márcio dá Bio. Bio faz uma jogada ali. Uma piruleta, mas não dá certo. Vai com o João Alfredo. Atenção. Chuta para fora, João Alfredo. Não foi assim, garoto, que eu te ensinei. Goleirão ali do Cachoeirinha. Toca a bola ali para sair com o Romero. Romero domina ela. Vem com o Bio. Bio tentou o Jad Salim. Cortou o João Alfredo no meio. Juninho pode sair o segundo gol do Chelsea. Gol. Juninho do Chelsea. A reação do Chelsea, galera. Parece que agora reagiu dentro do jogo, né? Veja só. Roda 3x2 aí. Parecia um apagão, mas o Chelsea foi lá. Dentro de 3 minutos faz 2 gols e está vivo no jogo, né? Olha a bola ali para o Romero. Cachoeirinha nesse momento. Sentiu os 2 gols. Tenta Romero de qualquer forma. Bio domina. Atenção. Mais um erro de Bio ali, hein? Olha o Júnior. Trabalhou com o João, que entrou muito bem na partida. Olha só. Goleirão. Pega a bola, hein? Para mim, João Alfredo entrou muito bem na partida. Deu um sangue novo à equipe do Chelsea. Jadson. Toca a bola ali no meio para o volante. Olha ali, Jadson. Parte. Pode ser. Atenção. Toca ali para Márcio. Erra o passe. Jadson. Olha a bola com o Juninho. Vai com ela. Pede a falta ali. O juizão não deu. Agora lance para Cachoeirinha. Pode ser perigoso. Trava, João, que entrou muito bem. Falta ali. Falta brutal ali no meio. Tem um jogador de Cachoeirinha levantando a perna ali. De repente chega lá. O juizão tranquiliza ali. Deixa as coisas tudo normal. Fez a parte dele o juizão ali. E acalmou os ânimos ali das duas equipes. Vamos. Vai ser um tiro livre ali. Vamos acompanhar aqui. Coxinha está na bola para chutar. Atenção. Coxinha chutou. Bolaço. Gol. Coxinha. Um chutaço. O goleirão do Cachoeirinha ficou só olhando. E não conseguiu pegar. Agora uma substituição no Chelsea. Sai junhinho. Escurinho. Entra Zitinho. Na equipe do Chelsea. Mais um atacante ali. O Chelsea consegue um empate. Parecia muito perdido na partida. Mas achou no jogo. E está aí. Empate da equipe do Chelsea. Lateral ali. Se inscreva no canal M30, galera. Olha só. Falta ali no meio. Aqui assim. Show de bola. Campeonato de veteranos na arena. Vamos lá. Márcio cobra rapidinho. Jadson liga Bill. Que não deu certo a jogada. O goleirão ali pega. Santiago. Toca para Juninho. Juninho toca ali para Luiz de Maga. Que liga o contra-ataque. O zagueirão vem na bola. Tira Romero. Atenção. Bola errada de Jadson. Pouco nervoso. A equipe do Cachoeirinha agora se encontra no jogo. Atenção Luiz de Maga. Pode chegar. Quarto gol. João Alfredo erra na jogada. A bola para Márcio. Vem Cachoeirinha tentando a reação. Estava ganhando 3 a 0. Cedeu o empate. Mas agora. Mal Márcio. Mal o lançamento. Vai talice. Muito bem na jogada. Toca ali. Tabelinha da equipe do Chelsea. Pode sair o gol. Chuta para fora. Para fora sai a bola do Luiz de Maga. Bola sai com o Jadson. Vai ter outra substituição aqui. Vai entrar Thiago Danoninho. Vamos ver quem vai sair. Vem Cachoeirinha. Pode sair o quarto gol de Cachoeirinha. Bem trabalhada a bola. Para a atenção. Márcio chuta. Golaço. Gol. É de Márcio. Da equipe de Cachoeirinha. Que foi substituído agora por Thiago Danoninho. Cachoeirinha consegue o quarto gol. Parecia perdidão no jogo. Mas uma bola bem trabalhada ali. Na entrada da área. Márcio chega chutando e faz o segundo gol do jogo. Márcio pode até pedir música no M30 daqui a pouco. Se fizer o terceiro. Viu galera. Atenção. Atenção. Nós estamos aí com 18 minutos de jogo. Bola. A equipe do Cachoeirinha. Vem para a jogada. Bola. Atenção. Atenção. Tira. Cachoeirinha vai para o ataque outra vez. Pode tentar o gol. Travada ali. Outra vez. Júnior chega e trava a bola para fora. É show de bola aqui na arena. Vamos. Para o intervalinhozinho agora. E daqui a pouco a gente volta com mais vídeos. Acompanhando essa grande partida. Valeu galera. Se inscreva no canal M30. Se você gostou desse vídeo. Deixa comentário. Deixa o like. A gente está aí. Acompanhando o futebol de Cachoeirinha. Valeu galera. Daqui a pouco tem mais vídeo. Para você curtir aqui na arena. O show de bola. Esse só é o primeiro tempo de Cachoeirinha 4. Chelsea 3. Jogão de bola na arena. Júlio Simões. Você que está curtindo esse vídeo. Você possa curtir ele. Fazer comentário. Para o nosso canal. Cada dia está melhor. Teto ali. Jogada dura ali no meio. Júnior. Júnior trabalha bem a bola. Coxinha. Domina ali. Tocado para Luiz de Maga. Vem João. João Alfredo. João Alfredo toca. Vai o Luiz de Maga. Toca na frente. Pode... Tira o zagueirão Romero ali. Atenção. Atenção, galera. Se inscreva no canal M30. Daqui a pouco a gente voltaremos a... Gravar mais vídeos aqui. Tá certo? Canal M30. O canal que chegou para ficar. Vai entrar outro jogador aqui. E o Coelho no lugar de Tales. Tales aqui sai. Entra o Coelho. Daqui a pouco nós voltaremos, galera. Canal M30. O canal do futebol de cachoeirinho. De todos os esportes. Cultura e turismo. É aqui no M30. O canal que chegou para ficar. Atenção. Jadson pode fazer o quinto gol. Travada ali na hora do chute. Tenta ali... O jogador... Vitor. Vitor Peças, mas não conseguiu nada. Valeu? Olha só. Atenção. Romero tira. Não chega na bola. Falta ali no meio do campo. M30. O canal do esporte. Daqui a pouco nós voltamos.